Vou desenhar o plano da palestra, plano da palestra, coisa assim, mais ou menos, então vou começar as palmas, se você tiver que começar no nível mais geral, para todo mundo ter acesso, não tem ocasiões no primeiro slide, nada disso, é coisa suave, e depois fica mais e mais, até nos últimos 10 minutos você pode falar uma coisa verdadeira que você quer falar, aí eu vou trair isso um pouquinho, vou dar para vocês uma coisa concreta no primeiro slide, para você ter uma coisa a menos na bolsa para levar para casa, no fim da coisa. Depois, eu fico viajando, eu fui muito perto, a minha viagem foi com a frimeira muito perto do fim do tempo para, mandar o extrato para cá, então eu não pensei na duração da aula, do colégio, então eu pensei que eu poderia viajar muito nisso, sobre o que é ser matemático, o que é ser matemático puro, isso vou contar muito, mas vou ainda falar um pouquinho, e depois, no fim vai ter coisas mais complicadas, né, que não estão explicadas mesmo, custa muito a palestra de ter conto, 12 coisas que todo mundo entendeu, a última, que a gente vai falar, então, vamos entrar em várias coisas, ok, então, Samuel me conta de várias dessas coisas que eu mostrei no slide, que ele ontem, se você for na palestra, ontem falou sobre ideais, ideais e colaborações, é o comprimento do filtro. O ideal é o comprimento do filtro. No ideal é uma coisa pequena, no filtro é uma coisa grande, vamos falar. Também a conta das cardenais e sordinais, a gente vai ver. Então, um filtro, uma coleção de super conjuntos de uma conjuntos X, aí você fecha para cima, pode aumentar, você vai ficar dentro do filtro, pode pegar a insensão de duas coisas, então um número infinito de duas coisas, não deveria ser trivial, então não deveria ter todos os subconjuntos. Ótimo. O outro filtro é maximal. Para cada subconjunto do X, ao estar no outro filtro, ao não estar no outro filtro, é o comprimento de estar no outro filtro. Uniforme quer dizer que todas as coisas neste outro filtro U são do tamanho do conjunto X de onde você começou. Se você não tem uma uniformidade, você tem um conjunto menor, com um tamanho menor do que o tamanho X no outro filtro, na verdade, você tem um outro filtro com uma coisa menor, que você está expandindo para este X. Então, se você quer pensar em todos os outros filtros de uma coisa, sim, pode pensar nas coisas do barulho ou uniformes, mas na verdade, uniformidade é uma coisa razoável de pensar, porque nós temos uma graduação, dependendo da linha do X. Então, por que pensamos nestas coisas que o Samuel, há poucos anos, andou fazendo um mini curso aqui em Rio, em Janeiro, em São Paulo, não sei o quê, lá fora. Os slides deste curso não estão disponíveis. Mas é só escrever para mim que eu mando? Aí, sim, você escreva para o professor Samuel, ele vai mandar o slide para você. Ele é ótimo nisso. Eu não disponibilizo para formar as pessoas a lhe convidar a dama. Ele é muito bom nisso. Então, escreva aí para o professor Samuel, ou vá neste artigo de Galvin que eu peguei no internet, e vão procurar no internet, por isso que eles tratam muitos usos nestas coisas, especificamente o que eles chamam de combinatória extremal, da linha de Taitau, Galas, Ben Green, desse tipo de pessoas, do Emelir, estudo de espaços do tipo Banach, até na teoria de voltação, do termo de Arrow, também nas partes de lógica e matemática, de teores modelos, teores conjuntos. Então, são muitos de isso, tem muita razão de pensar. Sim. Vou aí. Pronto. Então, o próximo... Ah, isso não foi aqui experimentado. Ok. Pronto. Aí eu tento de brinca com a... Ah, ok. Ok. Sim. Sim. Outro filtro. Tá. Uma base, uma base de um outro filtro, é um conjunto de coisas que, lutado, as coisas, que são devidamente grandes, os comprimentos dos conjuntos pequinhos, do tamanho menor, de um outro filtro. Gerar, é gerar outro filtro. Uma base, uma... conjunto, um subconjunto, para cada coisa no outro filtro, tem uma coisa na base, que... tá quase contida. É o X. isso. Caráter, de um outro filtro, é o tamanho mínimo de uma base. O espejo, dos caráteres, é a coleção, de caráteres de outro filtro, sobre um canal Kappa. Kappa é uma... Kappa é uma... Não vai ser um conjunto. E o número de outro filtro para Kappa, é o mínimo... do tamanho de uma... de uma base para um outro filtro uniforme. Então, esta palestra, na verdade, é sobre... o que pode ser, esse espectro de caráteres, de Montrofield. Quais coisas que ele pode ter? Bom, aí, vou deixar para um exercício, que... dois a Kappa, e sempre um elemento desse... desse negócio. Não é tão difícil. Do outro lado, qualquer coisa, um menos ao igual a Kappa, não pode ser... um membro deste... respeito. se você lembra, se você lembra, de organização de canto, você pode... de organizar, fora de um list, de tamanho, até Kappa das coisas, para chegar numa... um conjunto... num conjunto que não é... o base... não... não está... dando para base... um base... como... uma coleção... que vocês pretendem ser um base... de mais ou menos E, ou igual a K. Então, vamos pensar nisso. Voltando... para coisas mais gerais... estou subveniando que vocês lembram... vocês lembram... de... de... de algumas coisas sobre carminais. Todo mundo já viu isso, no primeiro curso de análise... de... de... eu não sei... é complicado de pegar... exatamente as... 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 dos... dos cursos, mas talvez... tem uma coisa... matemática discreta 1... não sei se fosse pegar mesmo... material... ordinais... conjunto com boa ordem... parecer para mim que é nesta... nesta curso matemática discreta 2... dos elementos... uma ordinais... um conjunto... em que... ser um membro... é uma boa ordem... quer dizer... uma ordem total... linear... cada coisa... são... duas coisas são... sempre comparíveis... e não tem... que é boa... quer dizer... não é... não tem... que é descendente... então são... infinitos... isso... é a razão de... entre as ordinais... no modo de que... usamos os números naturais... para... indexar... indução... um para um... um passo para um... mas... quando você faz uma coisa... indução... e no fim... você pega todas as coisas... e começa de novo... pega todas as coisas... e começa de novo... você precisa de ordinais... para marcar os passos... aí... a definição de... captivo... e... aqui... alguns exemplos... o... já... já... contou um pouquinho... desse... todo esse... na hora dele... números naturais... coleção... ômega de todos os números naturais... depois pega mais um passo... mas outro passo... outro passo... até você chegar... e começa a classinar de novo... não é importante... é... pensar muito... nessas... nessas... operações... atméticas... multiplicação... esse tipo de coisa... tem uma teoria... se você vai na... ensina... quem está dando... esta... opção de... 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 optativa... 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 de... ninguém... eu estou dando nesse... é... é... Samuel... desculpe... Samuel... você vai na aula de Samuel... pode ver mais... mais testes de coisa... mas não é... tão importante... assim... você fica rando... anando... no fim... depois pega... anando... um pouquinho mais... ok... chega... 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 eventualmente... no fim da conta... a gente vai chegar... nesta primeira ordinal... não imemorável... ômega 1... fica... ômega 2... ômega 3... ômega... ômega... ok... então... um limite... é um lugar onde você pega todas as coisas que você fez antes... um sucessor... quando você faz mais um passo... cadenais... para cadenais... coisa interessante para nós... quando você... até... noção de limite... cadenais... 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 acessou... mas... para nós... a coisa mais importante... é coisa... limite forte... é... a cara... a cara... lábra... é mais que cá... dois a lábra... é mais que cá... isso é uma coisa que Samuel já enfrentou na palestra dele ontem... na teoria de conjuntos... incriminadamente... escrevemos... ômega... para... cadenais... ok... estamos na teoria de conjuntos... eu roubei... de uma... abstrata... de uma conferência que vai acontecer no ano que vem... na... na... na Alemanha... muito famoso... é uma coisa provocada... uma coisa política... é uma coisa que as pessoas escrevem para... tentar pegar mais poder... mas... não é totalmente... mentira... então... vamos pensar que... vai continuar essa coisa aqui... o ponto é que... tem muita coisa dentro da teoria de conjuntos... quando antes mesmo... você aprende matemática... você aprende coisas específicas... mas depois você vê que tem muitos ramos... de... ligado com uma coisa... então... é... liste de coisas aqui... tudo bem... para nós... hoje... estamos pensando em... características cardinais... são retóricas... são retóricas... de... pedras singulares... prontos... mas... esse é... esse é... é... relacionado com as pessoas que estão... organizando a... a conferência... tem muita coisa de... ligado com a teoria de conjuntos... então... pode ver aqui... a teoria de Ramsey estrutural... plagamia... espécie... isso... fundador... de... algebras de operadores... espaços de tipo de Banach... sistemas dinâmicos... estorológicos... então... muitas ligações... ok... então... onde estamos? estamos na matemática pura... sim... desculpa... não é que nós temos... natureza para estudar... não... estamos na matemática pura... astrata... pronto... estamos ligados... com várias outras partes de matemática... que talvez... tem maior... regime... alguma coisa concreta... do mundo... mas... muitos deles também... matemática pura... por que você ia fazer matemática pura? essa é uma coisa... péssima de... perguntar... de uma palestra... olhe... se você vai... chama... grupo de pessoas... falar... conte para mim... o que você conhece... sobre espíritos... transcendentais... você acha que vai... ter uma resposta... boa... para... conversar... não... não... todo mundo tem uma razão diferente... tem que fazer matemática... beleza... explica a natureza... melhor a vida do povo... tarará... não... não tem nada... não tem nada mesmo... claro... é interessante... vocês estão... no shopping... tomam café comigo... falar... mas não... não... por que não? coisa muito boa... de fazer... todo mundo gosta... todo mundo aqui na sala... gosta... mas também... não é muito... muito... coisa de falar... uma coisa mais interessante... como é feito... todo mundo quer ser... jogador de futebol... fã... dinheiro... homem... mulher... não sei o que... tal... todo mundo tem uma razão diferente... né... mas como é... treino... isso é coisa interessante... então... essa parte aqui... estou contando... porque... quando eu comecei a escrever o extrato... eu pensei que ia ter... mais tempo... não tem muito tempo... como é feito... é importante... tem que conversar... não tem que conversar... pessoalmente... mas tem que interagir... pode ser com os orientadores... pode ser com outras pessoas... pode ser com... aluno... pode ser... que você só está lendo... no Matovo Flow... você está lendo... coisas que você pega na internet... interagir... interagir... é muito importante... como um aluno... de graduação... de pós-graduação... orientador... muito importante... escolher um... orientador boa... tem que comunicar... com o orientador... eu já vi... muitas pessoas... quando tem que falar... com isso... tá... pode... pensar nisso... depois... é... esta distinção... que ela tinha... no... aqui... na propaganda... entre coisas... internais... restanais... vamos falar... é um modo de falar... é bom... é útil... de pensar... que... essas coisas... estão dentro... do coração... do... do material... outras coisas... estão ligadas... com muitas pessoas... então... ótimo... mas não é... que leva... pra... ser... definitivo... né... porque... as coisas... englomeraram... pronto... aí... a minha teoria... de... 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 significação... tem muito a ver... com... de Wittgenstein... das... classificações filosóficas... também... de... pessoas de... de Bakkin... da União Soviética... é... tipo de discurso... você tem... coisas... concretas... então... o que é uma cadeia? como usar uma cadeira? a gente pode conversar isso... tem dúvidas... mas a gente pode conversar... essas partes da terça... partes da terça... juntos... partes da terça... separadas... closing axioms... integration theorems... blá blá blá... não... mas tem que combinar... não são coisas separadas... tem que... tem que entender... um pouquinho de tudo... no início... você concentrar... numa coisa... mas depois... você vai ficar... fica mais alto... aí... tem a impressão... olha pros lados... isso é coisa mais geral... também... na matemática... você vai... fazer pesquisa... você vai ser mestrado... doutorado... mas vai ficar... muito concentrado... numa coisa só... mas tem que olhar... os lados... também... ficando ligado... com o que está acontecendo... no mundo... ok... alguém vai ter que me... contatar... tempo... teores que juntos... quando você começa... você está apresentado... com um liste de acionos... talvez... ou você começa... formando interações... e depois... vai virar... uma série de acionos... vai tentar... deduzir... coisas... está ótimo... mesma coisa... na teoria de grupo... teoria de grupo... troca de teoria... depois... se vê que... na teoria de grupo... você está... interessado... na... interação... de dois grupos... como... homofismos... esse tipo de coisa... consciente... representações... tem grupo... tem aqui... um módulo... um espaço... um espaço... vectorial... tem uma... função... então... não é só... aquela coisa... pequenininha... de grupo... de três acionos... mas também... tem muitas coisas... que... se envolver... teores... quando você tem... liste de acionos... você não entende quem... mas é importante... teores... números... estatística... muitos lugares... teores... são... as mesmas coisas... teores... conjuntos... o que você tem... interesse... é os modelos... dos teores... conjuntos... teores... grupos... então... algumas... desses modelos... desculpa... todas... essas... modelos... tem... algumas propriedades... em comum... que estão... absolutas... chamam de... absolutas... mas tem coisas... que valem... que não... que não são... absolutas... ok... e para... pensar... nas coisas... que não são... absolutas... você tem que... viajar... você vai ter... você vai ter... uma coisa na mão... alguém deu... por você... um objeto... objeto... é um modelo... de teores... conjuntos... muitas vezes... se chama de... universo... é... impossível de evitar... esta linguagem... mas... é... uma... impressão... falsa... que é... uma coisa só... universo... não é... um... universo... é um modelo... que tem... conjuntos... você vai... você tem... este modelo... você quer ir para... outros... 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 dois... modos... naturais... de... viajar... de um modelo... para outro... uma coisa... de... de... emagrecer... de... as coisas... equivalente... a você... mais... mais... restringido... que você pode descobrir... dentro do modelo... esse... equivalente... de um... subgrupo... 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 a... outra coisa... ele faz a extensão... estender... e... formalmente... isso... exatamente... o mesmo tipo de coisa... de... de... ajunta... um variável... a uma... a uma... a uma... depois... fazer um quociente... tecnicamente... é exatamente... o mesmo processo... porque... os detalhes... estão mais complicados... mas... na linguagem... que as categorias... é exatamente... a mesma coisa... então... você tem um modelo... vocês... vai expandir... então... ok... qual tipo de coisa... pode fazer... com esse negócio... esses negócios... pode juntar mais... funções... pode juntar mais... subconjuntos de... números naturais... mais reais... mas... também... pode... colapsar... cadenas... pode... adicionar... função... uma função... por exemplo... de ômega... para ômega... tem muita coisa... que pode fazer... com esse técnico... uma das coisas... que vai ao interesse... não ser de... confinalidade... confinalidade... é uma coisa... que está acontecendo... finalzinho... do cursinho... do curso de Samuel... 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 não é tão complicado... então... vamos aplicar essa... com o final... aqui... eu tenho... deixa eu ver aqui... aqui é gama... aqui é delta... para cada beta... que é menos que... que delta... tem um... alfa... em gama... que vai virar... a aplicação f... acima de... de beta... mas... é... só santo... confinal... confinalidade... é o... número mínimo de... adenão... ou... canal mínimo... existe... uma função... confinal... então... esse negócio aqui... tem confinidade... de... esse negócio aqui... tem confinidade... de... ômega também, porque eu tenho a sequência aqui que vai ficar nessa, tá, da singular se a circunfinalidade é menos que você, regular, ômega regular, ômega 1 regular, ômega 2 regular, ômega, ômega, singular. Agora, para pensar nas questões sobre cada uma das singulares, agora aprendimos de grande coisa mais, mais que o Saron Show-Up, que devemos pensar no produto de cadenas, a sequência de que, o que foi, não, 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 não. Esta teoria é muito interessante. Muitas partes destas são elementares, no sentido que você não precisa de ter muita aprendizagem das outras coisas, mas está detalhado. Mas tem outras partes que estão com saídas mais sofisticadas. Esses escalos, sequências de funções e aplicações que estão, vamos falar, cofinais nesses produtos, é uma coisa importante nesta teoria. Se você pode demonstrar que existe uma escala, pode fazer construções, se você tem propriedades boas, estes escalas. Então, aqui é uma das duas bolsas. Estão mais grandes. Eu falei nos modelos de teoria de conjuntos. Por que teoria de conjuntos? Tem um list de axiomas. Samuel, Ronya, list de axiomas. Supone, né? Eu vou colocando um por vez, chegando no final tem todos. Ok. Então, são as axiomas de Zimelo e Frank. Frank, um mais axioma de escolha. Tem opções, né? A gente pode pegar uma classe mais alta de modelos, de uma teoria mais fraca, pode restringir alguns destes axiomas. Um estudo interessante, principalmente da luz que está nos modelos dos axiomas. Se o outro lado pode aumentar estas axiomas de Zimelo e Frank, inicialmente as pessoas começaram a fazer estas coisas random, aleatoriamente. Mas, a segunda coisa que é, todas as coisas que as pessoas podem inventar, está numa list, numa hierarquia do fotovoletro, não tem esse tipo de coisa. Isso é totalmente diferente da situação de aritmética do segundo ordem. Quando você quer estudar coisas só sobre os reais, você tem uma hierarquia de axiomas, tudo famoso, cinco coisas, não sei o quê. Mas, aqui, você tem uma confusão, tem muitas opções, que não são comparadas. Por que você quer considerar estes axiomas? Porque, do lado, as axiomas mais fortes vão fixar, vão diminuir as possibilidades que você tem. Então, mais frases vão ficar absolutas, mais anúncios vão ficar verdadeiros em todos os modelos, ou não, verdadeiros em todos os modelos que têm estes os de propriedade. Mas, também, vão estar no nosso modelos de explorar, quando você tem mais encursos, vai poder, você vai fazer mais explorações também. Se o seu navio não é só da vela, química vão, tem mais possibilidade de explorar. O que acontece é que quase todos estes axiomas de carnais grandes podem ser anunciados em termos de outros filtros. Isso não tem muito a ver com o tema da palestra, mas é interessante. Aí, um caso, um exemplo aqui, deixa eu fazer um pensamento interessante, mas é um caso mesurável. Se, mais rápido do que um outro filtro, você está fechado em subintersecções de correções maiores de que infinitas, ... ... ... Então, vamos voltar para... ... ... Vamos ver se precisa de um ponto que vai mudar a página própria. Vamos ver aqui no embaixo. Estamos voltando para pensar no espetro. Cito essa capa. Se você tem uma hipótese de contínuo generalizado em capa, você não tem muitas opções. Não tem opções nenhuma. Todas as coisas do método que é igual a capa não são nesse espetro. E essa coisa aqui é a única coisa para irritar dentro desse espetro. Esse é um raciocínio contra a hipótese de contínuo. Generalizado. Não, não é. Esse é um modelo muito grande, interessante. Tem muitas coisas que vão acontecer nessa coisa. Se você tem essa hipótese, é muito interessante estudar esses modelos. Só que no caso desse espetro de caráteres, não dá informação. Embora. Se estamos numa situação onde isso não pertence. Tem muitas possibilidades. É complicado de ver o que pode ter. Na situação onde o caráter é omeiga, as pessoas têm muito conhecimento. Não todos, não sabemos todos, mas tem muita informação. At. Cadê? Desculpa. At. Esse espetro não é conven... Pode ser não converso. Então, pode ter uma coisa no espetro. Outra coisa no espetro é mais... O caráter não é no meio fora do espetro. Essa coisa era muito inesperada. Eu não posso descrever. Então, vamos ver aqui. Se o caráter é regular, é mais ou menos fácil de trabalhar. Não temos essa demonstração de não conversidade, ou possibilidade de não conversidade, mas temos muito tempo que temos que fazer isso. Esse é positivo em três conjuntos. Os caráteres regulares é mais fácil de trabalhar do que o caráteres singulares. Então, esses resultados dos caráteres singulares, é complicado por quê? Tem que pensar. Se o caráter não é igualar, você vai ter vários sequências confinais em caráteres, mas o caráter não vai ser no outro filme, porque não é o outro filme uniforme. Então, é complicado de pensar. vai tocar de pensar. Então, eu tenho um listinho aqui, um listinho aqui de alguns resultados, de várias combinações de matemáticos israelenses. Israelenses. Israelenses? Depende de alguma coisa. Tá. O que é bom de ler aqui? O tamanho mínimo de uma base de alfa-omega pode ser a coisa mínima, alfa-omega mais 1, que é menos de que o tamanho do conjunto junto das partes de alfa-omega. E essa é uma coisa aproximada. Aqui é uma coisa, uma aproximação, esse negócio de entender a conversidade na conversidade do setor. você pode colocar muitos cardinais no espetro. Mas isso é tudo para a confinabilidade de alfa-omega. Os documentos como é abertos, o crack of knowledge é maior. Não é um destaque totalificado. então, vocês voltados desta ano de... eu é James Cummings, que pertence a Carnegie Mellon, Universidade de Carnegie Mellon, de Estados Unidos. Podemos fazer esse tipo de coisas para qualquer finalidade. então, muito obrigado e atenção vocês. Parece que estão com efeito, está tudo bem. Então, obrigado.